Música Goiânia, 14 de outubro de 2014. Dois carros vermelhos estão parados em uma avenida movimentada. Eles pertencem à polícia de Goiás. Em meio ao trânsito intenso, é possível ver a prisão do homem que aterrorizou a cidade por quase três anos. Tiago Henrique Gomes da Rocha está de camisa vermelha. Elgemado pelos policiais e levado para uma das viaturas. Como você conseguiu escapar da polícia durante tanto tempo? Na verdade, eu fui preso por acaso. Como é que aconteceu isso? Eu estava indo para o trabalho. Você era vigilante? Segurança. Segurança. E eles me pararam. Uma blitz. Preferi confessar algumas coisas. Mas eles sabiam que você era a pessoa que eles procuravam ou foi um... Sabiam. Um acidente de tragédia? Eles sabiam. Você, na verdade, passou por um grupo de policiais que estavam à sua procura. Sim. E qual foi a sua reação? Não teve como eu fazer nada, a não ser me render. Mas até ser preso, Tiago teve tempo suficiente para matar 39 pessoas. O que mais incomodava era isso. Acontecia um assassinato e não se sabia o porquê. Goiânia chegou a parar por conta desse caso. Não tinha nenhuma ligação entre as vítimas. Quiçá entre o assassino e a vítima. A Record TV já apurava a atuação de um serial killer. O programa Repórter Record Investigação ganhou o prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo pela reportagem O Mistério do Matador de Mulheres. Exibida em setembro de 2014. Um mês antes da prisão de Tiago. A partir desse momento, os investigadores passam a recolher as pistas deixadas por Tiago e cada um dos seus crimes. Detalhes que ajudariam a montar o quebra-cabeça criado pelo psicopata. A polícia tinha apenas dois registros do matador. Aparentemente, sem qualquer ligação entre eles. Tiago voltava para a casa de moto quando viu uma moça sozinha sentada aqui nesse local, onde havia um bar. Ele deu a volta no quarteirão e matou pelas costas Janaína e Cássio de Sousa com um tiro a queimar roupa. Em seguida, Tiago mata Janaína com um tiro no peito. Me explica fisicamente como é que esse desejo de matar se manifesta em você. O meu corpo, ele esquentava bastante. Seu corpo esquentava. E o coração acelerava. E nesse processo, até chegar à vítima, eu tentava segurar... Era difícil ou não? O... É irresistível. Ele matou a Janaína às 21h40, na sequência, indo para a casa, viu a Bruna num grande shopping de Goiânia, esperando um ônibus para ir para a sua casa após um dia de trabalho. Ele viu e deu vontade de matar e matou. Você roubou alguma coisa da minha? Eu não estava, né? Mas você estava nervoso daquele jeito que você falou para mim também? Você estava naquela... Marlene guarda, até hoje, a bolsa que a filha usava naquela noite. Esse aqui é o sangue, ó. Eu nem lavei essa bolsa até hoje. O sangue dela. Bruno deixou um filho pequeno. Cristiano Ronaldo tem nome de jogador. E é também apaixonado por futebol. Ele só tem 10 anos. Quando a mãe dele foi morar, ele tinha 7. Como é que esquece? Não tem como esquecer. Mesmo sem querer, Bruna deixou uma mensagem para a mãe antes de morrer. Olha só o que eu encontrei na carteira dela. Olha só. Aqueles que amamos nunca morrem. Apenas parte antes de nós. Pista número 2. Os roubos. Logo após o assassinato de Janaína, a polícia tentou então refazer a rota de fuga do assassino, até então desconhecido. Mas ao passarem aqui por essa padaria, perceberam que havia câmeras de segurança. Os policiais entraram na loja e pediram os vídeos das gravações da noite anterior. E tiveram uma surpresa. O assassino de Janaína tinha assaltado duas vezes essa padaria. Pista número 3. A moto. Nós sabíamos que era um homem branco, alto e com a complexão física forte. E nós tínhamos sempre o mesmo veículo utilizado por ele. Uma moto. Era uma moto. Só que essa moto era diferente de todas as outras motocicletas analisadas por nossa equipe. A moto de Tiago tinha um conjunto de acessórios que a tornava única em Goiânia. O freadíssimo nas duas rodas, esse mata-cachorro duplo e cromado, esse lameiro traseiro com símbolo da Honda. Ele é como se fosse um jogo. É um jogo. Ele é frio. Ele não se preocupa com câmeras de segurança. Ele não se preocupa com a vida das pessoas. Câmera de segurança é apenas um detalhe para ele. Além disso, o serial killer ainda tinha mais uma carta na manga para enganar a polícia. Pista número 4. As placas. Aqui você vê aqui, ó, onde ele colocava um parafuso para depois ele tirar essa placa e colocar outra placa, violando as placas. Eu tinha parado antes de ser preso. Você parou quanto tempo? Fiquei dois meses. Você ficou dois meses parado. Que tipo de ajuda você procurou durante esses dois meses em que ficou sem matar? Bem, eu procurei uma ajuda espiritual. Mas eu estava começando, eu estava indo bem. E eu acabei... Aí voltou aquele... Não, eu tinha parado, né? E eles conseguiram me prender. Vista número 5. A tentativa de homicídio. Apenas dois dias antes de ser preso, Tiago havia sido possuído mais uma vez pela vontade de matar. Na madrugada de 12 de outubro de 2014, Tiago usava um capacete e carregava uma mochila quando ele entrou nessa lanchonete. E dirigiu-se à mesa onde havia um casal próximo ao balcão. O rapaz pensou que fosse um assalto e entregou o celular. Ele pediu que o rapaz sentasse e apontou o revólver para o peito da moça e puxou duas vezes o gatilho. Fernando acompanhava toda a cena. Nunca mais vai esquecer o que aconteceu em seguida. Já puxou a arma, já foi no coração dela, bem no peito dela. Lencou duas vezes. A arma falhou? A arma falhou, lencou duas vezes. A arma do serial killer falhou naquele momento. Como não deu sucesso, ele deu um chute de esquerda abaixo do nariz, de esquerda na menina, e mudou na moto, tranquilo, sem ter feito nada errado, e foi embora. Eu ouvi falar que existiam pessoas frias, que praticavam mal e tal, mas nesse dia eu conheci uma pessoa fria. Naquela noite, Tiago também deixaria uma pista decisiva para os policiais. Pista número 6. As impressões digitais. Os investigadores descobriram impressões digitais em um copo usado por Tiago minutos antes da tentativa frustrada de homicídio. Os vestígios eram os mesmos encontrados na carta que o matador enviou à delegacia de homicídios em 2012. Cara polícia de Goiânia, quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto. Sou um assassino em série. Ou se preferir, podem me chamar de serial killer. quando jogou aquelas impressões que estavam na carta no sistema e depois houve um copo em um bar, fez-se o quê? A comparação. Opa! É a mesma pessoa. Os policiais da Força Tarefa redobraram a atenção. O serial killer estava cada vez mais perto. prendê-lo era só uma questão de tempo. Na tarde de 14 de outubro de 2014, Tiago passava de moto aqui por essa avenida a caminho do trabalho. Quando ele então foi identificado por dois policiais que participavam da investigação, Tiago foi preso e levado para a delegacia. E depois de seis horas de interrogatório, ele confessou todos os crimes que cometeu. Encontramos o laque da placa da moto interrompido. Foi o motivo pelo qual nós falamos para ele. Ele queria conduzi-lo à delegacia. Um olhou para o outro e falou, eu acho que a gente pegou. Nós pegamos o cara. Veja a seguir. Até agora você foi condenado a mais de 600 anos de prisão e ainda faltam alguns julgamentos para esses cinco ou seis, né? O que você espera da vida? Em instantes no Câmera Record.